Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo! O mundo da firma tá de porta, firme e quente na situação. Pronto pra mais um vídeo de ATM! Isso mesmo rapaz? Hoje aquela saga incriminando os jogadores, sacaneando os outros, fazendo ser preso e testando aí. Qual é a malandragem do povo nesse jogo? Olha o careca com o cara de recém-nascido trocando de roupa na loja de roupa ali. Vai ser esse caboclo que vai se enrabar na minha. Vamos armar uma pra ele daquele jeito. Primeiro eu vou fazer o seguinte, vamos puxar o celular, chamar a polícia. Vou falar, tem um homem armado. Nossa, isso é a respiração dele? Tem respiração de apito. O cara respira quando já simulou um apito. Olha, falei que tem um homem armado na loja. Opa! Mas, a polícia já atendeu o chamado. Não precisa nem atirar. Quando a polícia chegar, gente, eu passo a arma pra ele. E o cara não vai entender nada, porque eu tô invisível, né? Todo vídeo eu explico como funciona o ADM. Nesse aqui eu nem expliquei que eu suponho que quase... Não, suponho que todo mundo saiba o que é. Mas basicamente eu consigo voar e fazer Oxi Fazer tudo quanto é tipo de coisa Consigo tirar carro, guardar carro Consigo ficar invisível Enfim, dá pra fazer tudo um pouco A polícia, a polícia chegou, a polícia chegou Cidadão Você que fez chamada? Não Não Que que é isso, porra Você aqui, pra gente receber um chamado De que tem alguém armado Você tá forjando prova Eu tô de olho aberto, tá? Tá bom Pega aqui, pega aqui tua arma Que eu forjou E tá achando que foi a polícia Amigão Tu tá forjando prova, tá? Eu tô de olho aberto Eu não entendi isso Você tem o porte de arma e você tá com arma que não é do porte E outra que é do porte Não, tu jogou pra mim agora Tu jogou pra mim agora Eu tô de olho aberto e vou subir Pra prefeitura da cidade Pode subir, pode subir pra quem você quiser, meu amigo Eu não sou dessa laia aí não Você tá me confundindo Não, tu forjou Ó, seguinte Artigo 47 Você tá sendo preso por porra Seu porte legal já não foi Cara, meu amor Tava aqui na frente Sumiu do nada Vocês vêem e me passam Não sei se é terrorista ou o que Deixa eu ver aqui, status Cara, eu não tenho Eu não ando com a arma do Do, 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 do Do ilegal Eu tava com Você tá com uma Five, cara Cara, acabou de parecer pra mim Alguém te enviou uma arma do Do, do, do Do, do Do, do Uma Five Eu não tava com essa arma Minha moto tava aí Eu escutei essa porta mexendo Minha moto sumiu Eu vim pra fora Talvez essa mesma pessoa Fiz essa denúncia Polícia Polícia Cara, eu tô Eu tô Eu tô pra entrar Eu tô pra entrar Pra polícia hoje Pra que eu ia mexer Com essas coisas aí, tio Sério Eu tenho arma do porte Eu achei que ia ter pro policial Porque eu falei Isso daí é Isso aqui é melhor Que filme Que qualquer série Estou na pipoca Manda pipoca Cara, eu tô lá dentro Lá, tocando de rua Porque eu tenho patatas pra fazer hoje Daí eu escuto minha Essa porta mexendo E eu vejo a minha moto sumindo Uma H2 Daí vocês chegam com uma denúncia E eu E aqui Quando eu cheguei aqui Nessa posição aqui Eu recebi uma Five Seven Quem fez essa denúncia? Se não tem ninguém no local Caraca, eu tô Não ia mexer com isso Porque eu Eu tô pra entrar Na polícia hoje Cara, por que Por que que eu tô com uma arma do porte E uma Five Seven Faz sentido Achei que esse cara Era novato, gente Achei que ele era novato Ele não é novato Eu ando limpo, cara Essa arma não é minha Jura Quem fez essa denúncia? Não temos informação Desesperado ele tá Cara, minha moto tava lá dentro Sumiu Sumiu Eu escutei essa porta mexendo Eu tava lá tocando de roupa Chama Chama um cara lá de cima Por favor Eu até achei que o policial Tava me subornando, cara Que não tinha Não tinha Five Eu recebi essa Five agora Essa pessoa que fez a denúncia Talvez me mandou a Five Vão chamar um ADM, gente Eu vou me passar por ADM Por que que eu tô com uma arma do porte Chamar uma Five? Eu recebi agora mesmo O policial chegou E cadê esse alguém? Cadê esse alguém? Isso é o problema, entendeu? Tá, e como que você recebe a arma E não sabe que a gente tremeu? Cara, esse cara tá Eu tô te explicando tudo que aconteceu Eu tava lá dentro Ah, tocando de roupa agora Já tirei tatuagem O cara fala assim, né? Ele fala da atividade total Eu tenho que fazer a táxi Eu tô aqui estudando Que nem nenhum louco Tá, mas você não viu que a gente passou uma faixa? Não, esse cara tava invisível Mas você troca de roupa de olho fechado? Comecei a trocar de roupa de olho fechado Ué, você não viu o cara? Não, eu tava lá na tela do 20º Batalhão Pegando a banha de lá de roupa Eu trocando de roupa lá dentro Ele queria ser polícia, gente Eu vou enravar o cara De repente eu escuto a porta abrindo E o somzinho que ela faz Nisso daí eu saio da tela rapidão Achando que ia roubar minha moto Minha moto some na minha frente Some do nada Eu vim pra fora Eu recebo uma 5-7 Cara, não faz sentido Eu tô com uma arma do porte, cara É... Eu vou acreditar na sua... Entendeu? Não, eu... Sim, sim Tem um porte de arma É, ele tem um porte de arma A história dele faz sentido Pode ser algo forjado Plantado em você, entendeu? Sim, sim Cara, esse cara tá tirando o porte Que cara tá tirado Até eu até joguei a culpa Não sei se foi policial Mas quando eu cheguei perto dele Eu recebi essa arma Peraí, ó Enviou uma 5-7 para ti Peraí, gente Peraí Eu vou tá fazendo o seguinte Vou tá prendendo os seus itens Pode ser Pode ser Da loja de roupa Passou uma 5-7? Como assim? Eu tava lá tocando de roupa Eu não tinha nenhuma arma ilegal No momento que eu tava tocando de roupa Eu escuto a porta mexendo Eu tinha uma mão H2 lá dentro, né? Você tem clipe? Não, eu comecei a gravar agora Porque Pô, nessas horas aí Não precisa gravar, né? Tipo, que eu tava lá dentro Eu tava tocando de roupa E pra cá foi mais tarde E eu chegando aqui na porta Eu tava lá dentro, né? Eu escuto a porta mexendo Eu saio diretamente Do e-mail Do 20º Batalhão Pra poder ver Quem que tava mexendo Na minha moto E isso daí Minha moto some do nada Desaparece Eu vi você fazendo merda Mais cedo, hein? Perito da próxima Fazendo merda? Como assim fazendo merda? Mas tá tudo bem Tá tudo bem Segue aí, segue aí Eu vou analisar aqui Mas fica de olho neles, hein? Eu entrei agora Eu entrei agora Eu saí lá da DP Obrigado, hein? Eu liguei você, viu, conscrito Se você, ó Vocês estão Vocês estão de sacanagem pra mim, sério Não, eu saí lá da DP Eu vou te ver pra casa Não, você tá chamando Deus de mentiroso? Eu não chamei nem Deus ainda Eu tô com a tela aqui Tela descrição do chamar Quem que tava falando Essas vozes que vi Passando do além Era o que então? Era Deus Não, não era não Ué, você tá falando com quem? Com o além? Eu acho Não, não, não sei Não era eu que tava falando Sim, sim, sim Mas eu ainda não chamei Deus Como é que o Deus se estabeleceu aqui? Eu ouvi você puxando o celularzinho aí Chamando Deus Mas a tela tá aqui Ele se chama DM de Deus, gente Mas é Deus com D menúsculo Que eu também acho meio estranho Falar Deus Mas desse jeito assim Mas enfim É coisa do jogo, cara Não, eu ia não pegar você Mas aí tá ficando complicada a situação O vídeo aqui pra vocês A DP se enquadra fácil de testemunho Senhor, gente Vamos lá Aguarde aí, aguarda aí Aguarde aí A polícia vai trocar a ideia no cantinho É estranho isso daí Estranho, cara Uma hora ele fala que tá forjando E agora o cara chama adeus E depois fala que não é dele que chamou Como assim? Eu acho que ele teria pagando de inocente Só pra se livrar da situação Mas o negócio tá complicado Eu acho que ele tá pagando de doido, hein Tá pagando de maluco Você viu Deus chegou aqui Falou que tava fazendo merda Mas hoje aí na praça Tá fedendo o negócio pro lado dele Só que Bom, ele consegue puxar pelo passaporte dele, né Mas é perigoso Tem outros conscritos aí também Com esse mesmo estilo de aparência Conduta Ah, sim Mas eu falo Fala assim Que, né É muito estranho, cara Estranho mesmo, cara O senhor quer analisar mais? Quer levar ele pra DB? Ou vai querer liberar ele? Vamos levar ele pra DP Vou fazer a interroga Vamos lá Mais seguro Meu Deus Esse cara tá ferrado, cara Que dó, cara Que dó Os cara fazendo RP aqui de investigação Ah, meu porra, véi Como é que fica Cara, o que que eu vou fazer? Cara, o que que eu vou fazer com uma five sem munição? Se eu tenho direito de advogado É um negócio de cinco minutos Compreendo seu direito Ai, meu Deus Cara, meia Forjaram contra mim, véi Que que eu ia fazer? Como é que isso é possível? Chegando lá Vão fazer o interroga Pésar com você E vamos analisar Essa situação Pode ser, cara Pode ser Pelo amor de Deus Mas tá meio suspeita Suspeita esse negócio aí, cara Ah, cara Eu tô com um chamado aqui na tela Que ainda nem fiz Eu tô de olho aberto agora Eu abri desde que eles me prenderam Eu posso enviar isso pra vocês Pra eu ver que ainda nem fiz o chamado Não, mas essas coisas não se resolvem comigo não Cara, tá bem, tá bem Eu entendo, mano Mas como é que Vocês tem que Olha, pensa comigo Por que que eu me envolver com coisa suja Vou liberar ele Tadinho, tadinho Ontem eu saí da DP Pessoal, analisei Que tinha um hacker Eu pode soltar ele Que tem um hacker aqui Ah, tá vendo? Caraca, como é que Ah, como é que Como é que Cara Eu vou soltar ele, gente Só porque o cara quer ser polícia, cara Eu vou sujar a ficha dele Ele vai se enrabar todo Eu vou travar as quatro rodas dele Pra ele entrar na polícia Depois aí ele tá lascado É a vez do Jurobeba Sampaio Que nome do caramba é esse? Jurobeba Sampaio Que está em seu belo carro Tá Peguei a pistola aqui Hum, Jurobeba Sampaio Vai sair andando Vamos acompanhar ele Já sei, já sei, já sei E aí, irmão Tá indo pra onde? Fala, meu irmão Vou pro meu apartamento ali, cara Vou pro meu apartamento agora Fechou Já pedo ele E como é que você tá aí na cidade, cara? É, então Eu tava andando de carro ali Aí o cara pegou e roubou o carro, velho Fui fazer um saque ali no caixa eletrônico Aí o cara catou o meu carro O cara pegou o meu carro Aí é russo, né, meu irmão? Aí é fio Mas valeu aí Tamo junto aí, meu amigo É nóis Esse cara é gente boa, gente Tô com dó de zoar ele Mas depois da trollagem, né? Pode dar um prêmio pro cara também, né? Ó Ó Eita, essa coisa dele é rápida, hein? Nossa senhora Vai arrancar tudo a sua As árvores do parque Ué, arrancou poche Semiga e eletropal Vai virar inimigo desse cara Ó, arranca as placas Tudo ele, gente Esse cara é doido, cara Pô, onde ele tá indo? Pô, onde ele tá indo? Ah, ele tem uma casa aqui, ó Vai entrar na casa dele, ó Entrou 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 na casa dele Ó, vou fazer o seguinte Então Eu vou dar um tiro pra cima Ó, ele aqui tá no apartamento Bem de boa Que misera Polícia já chegou, cara Ih, deu ruim Acho que o cara quitou Peraí, eu tive uma ideia Deixa eu anotar o passaporte desse policial aqui 4299 Que má ideia Peraí Ó, esses policial aqui Tá no ódio, gente Eles tá no ódio Ó, ó Tem uns caras armados aqui Eles tão com medo de trocar Eles, né Bestas lá Quero ver eles trocar Com essa gangue armada aqui Vai cair durinho, durinho No chão Igual um cocô de Rottweiler Desidratado Mas eles tão dando volta No corteirão Eles tão querendo Tão querendo Mas tão com medo Eles nem é bobo, né Vão entrar na tempestade Sem guarda-chuva Jamais Quero ver vocês trocar, rapaz Seus cagão Cagão Sem exceção O negócio é armar aqui, gente Ó O que que isso aqui é? Uma balada? Será que esses caras Forgados, gente? Deixa eu ver Deixa eu tirar um carro aqui Calma, vamos tomar Uma mobiletezinha Fala, carecão de cria E aí? Meia, meia, três Quarenta Quarenta Que p*** Essa, menor? Sai, menor E aí? Tá rolando uma festinha aí? Tá rolando uma festinha aí, gente? Oi, seu hack Vem cá, seu hack Leva aí, tartaruga Vai ver Vai o seu tói Aí, valeu Vamos conversar, seu hack Tá com um hack aqui dentro Tchau, seu hack Tartarugo Levando ele aí Tô gravando, é o Paulinho É mesmo? Aham, tô gravando Ah, cara, me desculpa Tá de boa Pô, maneiro É o Paulinho, véi Eu peguei o cara aqui Foi mal É não, hein, carai Tá de boa Tá de boa Tamo junto Ó, os caras Os caras tá mandando um salvo aqui Mas é nóis É nóis, é nóis Valeu, valeu Um abraço Valeu, um abraço O ADM querendo me banir da minha cidade Aí eu ia me lascar, hein, gente Eu ia me lascar Tá, tá, tá Enfim Vamo lá Vou dar um tiro, hein Vem Vem Deu um tiro por aqui, gente Ih, será que não vão vir dessa vez? Ó, 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 chegou, chegou, chegou Aquele que eu anotei, né Opa, doutor Qual foi a situação aí que... Garei um chamado aqui Oxi, oxi, oxi A situação? O que? Sabemos uma denúncia de que a gente armada que é treinando vocês ou vocês é treinando pessoal Desceu aí agora na Lamborghini Lamborghini? Sim, carro preto aí que passou por vocês Ah, tá ligado Só que tava aqui o outro Olha que ligeiro, cara Encebou a arma na mão dele ainda, olha lá Esperto, esperto Parabéns por isso aí Parabéns, parabéns Uma salva de palmas aí Falava legal Até ele queria dar uma de fofoqueiro pra pegar o passaporte Mas ele vai denunciar e não vai dar nada Vou deixar ele com a pistola Mandou bem, mandou bem Foi ligeiro Ah, mas é muito fofoqueirinho, gente Olha lá, vai chamar a DM Não, tava aí no B Tá muito fofoqueiro Toma Muito fofoqueiro Pelo menos tá com a pistola lá Vamos achar outra agora Poxa, esse casal aqui Tá no telefone? Os que tá trocando de roupa É meus preferidos, né? Não tem jeito Não tem jeito Ó Saí de serviço Tirinho Cadê as polícias? Você estava tão ligeiro, cara Vambora, vambora Vou dar outro tiro, hein? Polícia não vê, hein, gente É porque a polícia tem um radar Provavelmente esse radar não alarmou Vou fazer amizade com esse cara aqui, ó Viu um cara aí, um celta, irmão? Irmão Tá me ouvindo aí, parceiro? Tá me ouvindo, buzina? Tá me ouvindo, buzina aí? Meu Deus, o cara é mudinho, cara Tive uma ideia Vocês lembram da saca do mudinho? Hã? Vocês lembram? Vocês lembram? Gente, esses morros aqui Tipo, você entra aqui Os caras encarangam Tá tirando Tá na minha quebrada Não pode entrar na quebrada Desse que eles ficam loucos Quando o cara é mudinho Mudinho é quando o cara não tem microfone, né? Eu geralmente, cara Mas largo o cara aqui, ó Uma motinha Que vai ser o único meio dele ir embora E como ele tá sem microfone Ele não consegue se explicar Ó, ó, vai vendo Ó, vou puxar, hein Puxei Isso, vai entrar na moto Ou ele vai descer a pé Ó, já saiu com a mão pra cima Vixe, não tem ninguém no morro Não, 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 não Isso aí não vai ficar assim, não Ô, louco Ah, o cara tá parado ali, gente Aí não, hein Ó, o mudinho correndo Com a mão pra cima, rapaz Pode passar, velho Mais 276 Caralho, cara Eu tenho 2173 contigo, cara Isso tudo, já Vixe, dá pra roubar o caminhão Quer roubar o caminhão, menor? Ah, cala a boca Se eu quiser roubar, eu roubo Nossa, eu não tô conseguindo pegar a minha faca não, velho Tá aqui na frente ainda Deve fazer alguma coisa, seus merda E o cara, essa tá ficando tão amado Nossa, eu peguei o canivete da manhã O povo acha que é o cara que tá falando Pegou? 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 A moça ia passar o canivete pra matar ele, gente Só que pegou em mim, porque eu tô invisível Aí, guardou nóis também Boa Porra, minha faca não veio nem pelo cão, velho Guardou, o negócio já era, cara Agora o cara já fugiu O cara já fugiu Coitado do cara Ele tá fazendo o que aqui nessa usina? Vamos de novo, vamos de novo Tadinho do budinho, cara Olha, como que você fez assim? Olha, tem um maluco aqui, ó Aí Oh, dá uma ajuda aí Ixa, onde que você tá, João? Aqui embaixo E como que você entrou aí dentro, parceiro? Por que que vocês entram na favela, parceiro? Ah, favela ruim dessa? Faz sim, gente Ah Daí você fala ruim e você quer ajuda aqui, nossa, ainda entra na favela Como que eu saio aqui dessa merda, desse muquifo? Quer ver como que você sai? Quer ver como que você sai? Ai, ai Ai, ai Ai, amudinho Ai, amudinho Vou te dar um presente, hein, cara Depois eu fiz que você passar aí Toma pra você aí, amudinho Uma pistola Chega aí, amudinho Vem pegar aqui Chega aí que eu vou te dar um presente Vem cá Pega essa faca aí, ó Toma essa pistola aí E sem bala Tá me ouvindo, hein? Se tiver me ouvindo, levanta a mão Ele não escuta, cara Ele tá com o trem tudo desconfigurado ali Bate aí Aí, ó Fiz um joia pra mim Fiz um joia lá Tadinho, cara O povo matando ele Coitado Bom, o budinho ficou de lasqueira ali, tadinho Deu um presente pra ele Deu um presente pra ele O mulher xingou ainda, cara O mulher desceu a língua nele É que o vídeo tem que dar uma censurada, hein Desceu a língua nele, rapaz Cara, eu me divirto muito com esses vídeos assim De incriminando os outros E sacaneando em geral, né Se passando ali que é os outros meio por cima Só fazendo ali Com as marionetes Só as merda que nós quer Se vocês se divertem com um vídeo de ADM assim Comenta Se vocês querem a parte 2 Pra gente fazer de novo Fazer a parte 2 aqui na cidade Sacaneando os outros Comenta Dá o like E se inscreve no canal, né, gente Dá uma força pra gente aí Tem pouca gente dando like Em comparação com o que tá vendo o vídeo, hein Eu tô vendo isso daí Dá o like aí Não custa nada Se puder Vai me dar uma grande força Uma grande ajuda Beleza, meu povo? Segue meu perfil no Instagram Arroba Paulinho Tô louco E até a próxima Tô indo almoçar agora Vamos comer um champignon aqui Tô cheio de fome Beijo É nóis Tchau 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 Tchau